Horas e 40 minutos, estamos encerrando aqui o Folha no Ar, primeira edição. Lembrando aos nossos ouvintes que hoje, durante a programação do dia de sexta-feira, dia 3, nós daremos a sequência de entrevistas, informaremos a vocês a sequência de entrevistas da próxima semana, que não tem feriado, eu acho que tem umas três semanas aí, que a gente toda semana tem um feriadinho, e dessa vez não teremos. E vamos então direto à redação, com a Paula Vingneron, trazendo as informações direto da redação da Folha da Manhã. Alguma coisa aconteceu aqui. Ah, está certo, está certo, está certo. É que nós trocamos aqui, então vamos colocar aqui mesmo, um momentinho, um momentinho, Paula. Vamos voltar aqui, e agora sim, eu vou passar então o direto da redação com a Paula Vingneron. Bom dia, Marco Antônio, Arnaldo e Aluísio, bom dia aos ouvintes. Vamos aos destaques de hoje. Duas pessoas foram assassinadas entre a noite de ontem e a madrugada de hoje em Campos. O primeiro caso aconteceu na localidade de Campo Novo, onde uma mulher foi morta a tiros. O homicídio aconteceu na Rua do Fogo. Segundo informações passadas por testemunhas à Polícia Militar, Cleide Xavier, do corpo de 41 anos, já teria sido ameaçada de morte. Nenhum suspeito foi preso até o momento. O corpo de Cleide foi levado ao IML e o crime foi registrado na delegacia do centro. Já nesta madrugada, um homem ainda não identificado foi assassinado também a tiros em custodópolis. Ao chegar ao local, policiais militares já encontraram a vítima morta. O homem estava com as mãos amarradas. No local, foram apreendidas 15 cápsulas de calibre 380. Não há informações sobre suspeitos e motivação do crime, que está sendo investigado na delegacia de Guarulhos. Com estes assassinatos, sobe para 49 o número de homicídios em Campos, de acordo com dados da Folha da Manhã. E a Prefeitura de Campos inicia daqui a pouco, às 9 horas, a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afetosa. Vão ser disponibilizadas gratuitamente vacinas para pequenos produtores, que são aqueles que possuem até 70 cabeças de gado. A abertura da campanha acontece no assentamento Zumbi 1, na Altsina São João. E esta primeira etapa nacional da vacinação segue até o dia 31 de maio. Estas são as principais notícias desta manhã. Voltamos ao longo do dia com mais informações direto da redação. Novo símbolo.